Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como selecionar um papel de parede apenas na tela inicial no smartphone Poco X5 Pro. Eu tenho um papel de parede aqui na tela inicial e na tela de bloqueio é outro papel de parede. Eu vou mostrar para vocês como você pode mudar apenas aqui na tela inicial. Você segura em algum canto vazio da tela por alguns segundos até ele abrir aqui nesta página. Aí você seleciona essa opção. Aqui você pode baixar um novo papel de parede, ele tem várias opções. Você seleciona qual você achou melhor. Eu vou selecionar aqui esta opção. Você aperta em aplicar e aqui ele vai perguntar se você quer aplicar na tela de bloqueio ou na tela inicial ou em ambos. Eu vou selecionar apenas aqui a opção tela inicial. E pode ver que ele mudou aqui na tela inicial, mas não mudou aqui na tela de bloqueio. É esse vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês como você pode mudar um papel de parede apenas na tela inicial neste smartphone. Não esqueça de deixar seu like, se você ainda não for, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.